Música 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 Uma bandida no meio, você vai ver na boca. Eu quero isso, a alma! Aqui, aliás, com a cabeça. O diabo que é? O diabo que é? A cabeça é contra a cabeça. A cabeça é doido, a cabeça é doido. Não, não. Não é que você, meu irmão. Você não é que você importa, pode deixar bem a minha. Pode deixar bem a minha. A Lili manda aqui! São eles dois anos! Os sonhos vão dançar! A gente não tem três dançamentos aqui, uma dança aqui! Um abraço do Eva! Tchau pra vocês! Tchau pra vocês! Tchau! 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 Tchau!